Olá meus viznáticos, vocês querem aprender a fazer pão doce com recheio de creme de confeiteiro não saiu muito igual a da padaria não, mas é a mesma coisa, tá? e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a massa do pão e o creme de confeiteiro, tá? olha esta delícia, eu fiz em vários formatos, eu fiz assim no formato de U e fiz nesse formato assim, de tipo um caracol, tá bom? e o pão gente, fica, olha, bem fofinho, olha isso, olha esse creme, tá? então eu vou lá aprender a fazer o passo a passo pão doce de padaria com creme de confeiteiro vamos lá meus amores e para começar, 13 ml de leite morno na vasilha a meia xícara de açúcar e os dois ovos, tá? e aí eu vou misturar para a gente ir da sequência bom, meus dináticos, vamos aí com o fermento aí tem dois envelopinhos de fermento para pão certo? vocês também podem usar também em tablet, tá? mas eu gosto mais de trabalhar com o fermento para pão aquele de pacotinho uma pitada de sal e duas colheres de sopa, bem generosa aí, de margarina agora vamos acrescentar a farinha de trigo eu separei 800 gramas de farinha de trigo mas geralmente eu uso 1 kg, tá? eu separo 800 ou 500 para poder eu saber a quantidade certa vou ter que colocar tudo de vez e não dá certo, tá bom? então eu vou misturando aí a farinha aos pouco na vasilha até não conseguir mais mexer ela para a colher a gente vai passar essa massa para a bancada, tá? gente, conselho porque eu estou vendo muitas de mim me fazendo perguntas em relação a isso não coloque a farinha toda de vez na vasilha coloque aos pouco porque aí você vai sentindo a textura e você vai ver qual é a hora certa de você passar essa farinha para a bancada tá bom? então sempre colocando aos pouco make it on my own but I don't wanna grow up we can stay forever young E aí E aí E aí Se inscreva no canal Bom, amores, vou enfarinhar um pouquinho a minha bancada E vou despejar a minha massa nela Pra gente começar a salvar, tá? Ela fica com a massa um pouco grudenta, não se preocupe, mas é assim mesmo E vá colocando sempre farinha aos poucos Quando você achar que tem necessidade, tá? Vai salvando, eu tenho que comprar uma espátula pra estar fazendo isso Porque ela fica grudando mesmo na tauba, tá? No seu balcão, na sua pedra, não sei como é que você vai fazer a sua massa É desse jeitinho assim, não se preocupe, tá? E você vá salvando a massa por mais ou menos 10 minutos, tá? Cuidado aí com o excesso de farinha Eu até agora só usei 800 gramas, tá? Não mexi mais nas 200 que ficou reservada Ainda tô nas minhas 800 gramas E foi essa quantidade mesmo que eu utilizei Então, é salvando mesmo por 10 minutinhos Depois de 10 minutinhos salvando a massa Eu agora vou colocar ela pra descansar E ela fica nessa consistência Quando você sentir que não tá mais grudando na mão, tá? Ela fica assim, um pouco elástica Aí a gente vai colocar para descansar Vou botar um pouquinho de farinha na minha vasilha Pra que a massa não grude E vou levar a massa pra descansar por uma hora Enquanto ela descansa, vamos lá fazer o nosso creme de confeiteiro, tá? Deixa ela quietinha, bonitinha aí, tampadinha Vida do seu forno, pra ela dar aquela leve descansada E vamos ao nosso creme de confeiteiro 100 gramas de açúcar, 6 colheres 1 colher de essência de baumilha 3 colheres de amido de milho ou farinha de trigo 2 gemas 1 colher de sopa de margarina E 500 ml de leite Então vamos lá para a panela começar o nosso creme de confeiteiro Na panela vamos colocar metade do leite Peneirar as duas gemas dos ovos, tá? É legal você peneirar porque aí não fica com cheiro de ovo Vamos colocar agora a manteiga Tudo isso com fogo desligado, tá? O açúcar O amido de milho Eu vou dissolver o amido no leite Pra poder colocar aí E fazer no meu leiro mesmo porque eu sou dessas Dou uma mexidinha rapidíssima E agora eu vou acrescentar a baumilha Que no caso é uma colher de essência de baumilha E vou ligar o fogo e mexer sempre até que ele vire um creme Bom meninas, já começou a engrossar aí o nosso creme de confeiteiro E vocês vão mexendo Até que ele fique bem cremoso Sabe aquela consistência bem cremosa mesmo Quando você ver também que já está soltando o fundo da panela Já está pronto, tá? Então fica uma delícia E o cheiro que sobe Vamos lá reservar esse creme agora E partir para a massa Eu coloquei meu creme de confeiteiro nessa vasilha Tá bom? Mas aí depois Eu tirei da vasilha E coloquei no prato Pra poder que ele esfriasse mais rápido Tá? Então Do mesmo jeito que eu fiz aí Eu fiz no prato Cobri com papel filme Né? E deixei ele esfriar Coloquei na geladeira aí pra ele esfriar E agora vamos abrir a nossa massa Eu polvilho um pouquinho de farinha na bancada Despejo a minha massa Aperto ela pra que ela saia todo o ar E vamos lá começar a modelar os nossos pãozinhos Vocês podem fazer do formato que vocês quiserem, tá? Eu resolvi fazer no formato de U E caracóis também Mas não saiu muito bonitinho não Mas em compensação estava bem gostoso o pão Então Eu vou abrir a massa com a mão mesmo Fazendo os enroladinhos Enrolo a massa assim Desse jeitinho que vocês estão vendo Certo? Vai enrolando aí E faz o formatinho de U E coloca na assadeira A minha assadeira tá só untada Com óleo Tá? Então eu vou fazendo assim Bom, meus lindáticos Eu vou agora pincelar os meus pãozinhos Eu deixei descansar por uns 45 minutos Certo? Eu vou pincelar eles todos com gema E era pra eu ter fechado mais um pouquinho a massa Eu deixei a massa muito aberta Então por isso que não ficou direitinho, né? E com uma colher Mas o ideal é vocês usarem um bico de confeiteiro Pra fazer isso, tá? Um saco de confeiteiro fica bem melhor do que com a colher Mas como eu aqui não tinha Eu improvisei com a colher Você vai colocando aí o creme, tá? E leva ao forno pré-aquecido a 180 graus Quando você ver que já está bem douradinho É só retirar do fogo Do forno E saborear os pãezinhos Bom, minha gente, o pãozinho acabou de sair do forno Tá? E eu fiz assim Eles ficaram assim Era pra eu passar mais gema Pra ficar mais douradinho Colocar mais creme de confeiteiro Mas como eu estava sem o... Como é que eu posso falar? Sem o saco de confeiteiro Eu coloquei com a colher Saiu assim Mas vocês podem fazer em caso de que vocês quiserem, tá? Bom, aqui está meu pãozinho Ele ficou Bem fofinho, tá? Mas uma coisa que eu quero falar a vocês é o seguinte O meu pão, ele não cresceu Como geralmente ele cresce, tá? Então, isso aqui foi culpa da farinha de trigo Então, se seu pão, às vezes, não crescer Pode ser culpa da sua farinha de trigo, tá bom? Eu usei a fina E nunca tinha acontecido isso Quando eu uso, geralmente, a fina Não acontece isso e acabou acontecendo O pão não cresceu tanto assim como eu esperava Mas tá aqui Tá gostoso do mesmo jeito O meu pão doce, tá? Com creme de confeiteiro Eu fiz esses assim E também Eu fiz ele assim, tá? Pra tomar no café Enquanto assim, eu gosto Douradinho, né? Bem douradinho Você tira do forno, tá bom? Então, essa aqui é a receitinha pra vocês, tá? Pão doce com queima de confeiteiro E se você é inscrito no canal e gosta das receitas da Lili, tá? O Lili na Cozinha Se inscreva aí Ative o sininho pra que o YouTube avise o Lili toda semana Certo? Dê like aí pra que o vídeo seja recomendado pelo YouTuber E até o próximo vídeo Até o próximo Lili na Cozinha, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem alguma receita Deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque se eu souber fazer Eu vou trazer pra vocês, tá? Então é isso aí, meus amores Até o próximo vídeo Fui!